Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre algumas evidências muito estranhas, tudo coisa superficial, vamos ser bem claro aqui, não tem nada dizendo, nenhuma prova cabal de ligação, mas cada dia que passa surgem mais elementos ligando o PT e o PCC, nesse caso do planejamento da morte do Moro. Que coisa estranha isso, vamos entender o que o e-mail Lula Livre estava fazendo entre os celulares que eram usados pelo bando que estava planejando esse sequestro ou morte do Moro, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por todo dia um 7x1 sentindo gol do Oscar e inscrevi o PT no Big Brother Brasil e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só pra gente recapitular, garantir que a gente está entendendo o que está acontecendo, alguns dias atrás o Lula falou que não iria sossegar enquanto não fudesse com o Moro, né? E tudo bem, ele falou isso numa entrevista que se referia ao tempo que ele estava na cadeia, mas deixou muito claro o sentimento dele e não tem nada que indique que esse sentimento mudou. Se ele só vai ficar bem depois de fuder o Moro e ele não fudeu o Moro ainda, é sinal que ele ainda está com esse propósito, né? Ou pelo menos assim a gente imagina pela lógica. Ele poderia muito facilmente acabar com isso dizendo que não, isso passou, não sinto mais isso, coisa e tal, mas não sei. E as ações dele no governo também mostram uma certa tentativa de vingança, não só contra o Moro, mas contra todo o povo brasileiro aí destruindo a economia brasileira, né? Pois bem, mas não parou aí a história. No dia seguinte teve uma operação da Polícia Federal para desbaratar uma quadrilha que planejava matar várias autoridades, inclusive o Sérgio Moro. E aí muita gente ficou assim, caramba, que coisa, né? Como é que tem uma ligação ali que... foi coincidência, evidentemente. Porque o Lula não sabia da operação da Polícia Federal, a Polícia Federal não tem como organizar uma operação dessa em um dia, não tem como. Certamente essa operação já estava planejada há muito tempo antes disso daí. Mas assim, ficou no ar essa ligação, né? Não tem nada ali, mas um indício. E aí é o que eu falei para vocês, esse tipo de coisa sugere, deixa só uma sugestão. Não é prova, não é evidência, não quer dizer que seja, mas de novo, ficou estranho. Mas piorou muito mais no momento que o Lula disse que a operação da PF era uma visível armação do Moro. Aí a coisa ficou mais estranha ainda, porque como assim uma armação do Moro? O Moro não tem poder nenhum agora, ele não tem... ele tem cargo de senador, mas ele não tem nenhum poder sobre a PF. A PF, na verdade, é do governo federal, né? O Lula, em tese, também não manda sobre a PF. Mandar sobre a PF seria uma violação também, porque a PF é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Mas, em tese, se alguém tem poder sobre a PF, é o Lula, não o Sérgio Moro, né? Então eu diria que o Lula tirou esse troço. E daí ele foi muito criticado, até pelo pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda queria jogar essa notícia do tipo, Ah, não, a PF do Lula que salvou Sérgio Moro e coisa e tal, que tá vendo como é que o Lula não tem ranço contra seus adversários políticos e coisa e tal. O próprio Lula quebrou a perna do pessoal nessa narrativa que eles estavam querendo fazer. Todo mundo criticou o Lula por isso daí, com muita razão, né? O Lula tem inúmeros motivos para serem criticados, esse daqui é só mais um deles. Tá ficando lelé da cuca o sujeito. Mas, enfim, a juíza que estava cuidando do caso, a Gabriela Hart, ela resolveu responder a essa coisa do Lula. O Lula falou que era uma armação, ela falou, não, não é não, quer ver como é que não é? Vou abrir o sigilo do processo. Então ela abriu o sigilo do processo e mostrou a evidência, a quantidade enorme de evidências desse plano, como é que eles estavam organizando isso, a quantidade de coisa que tinha ali dentro, justamente para dizer que não, não era uma armação, isso era um caso real, isso já vinha acontecendo há bastante tempo, né? E justamente foi em resposta à fala do Lula dizendo que era uma armação. Como assim uma armação? Não tem lógica nenhuma isso, né? E aí, curiosamente, o Paulo Pimenta criticou a atuação da juíza nesse caso do Moro, dizendo que não, que não precisava ter aberto o sigilo dos documentos. Por que a pessoa ficou preocupada com isso? Porque para para pensar, é um caso que está acontecendo. Em tese, o Lula não tem nada a ver com isso, não é mesmo? A gente já estabeleceu que foi só uma coincidência ele ter falado que queria foder o Moro e no dia seguinte a Polícia Federal ter feito uma operação contra uma quadrilha que queria foder o Moro, né? Mas enfim, por que o Paulo Pimenta reclamou disso, né? E depois o número de evidências que tem ali é bastante grande. E aí você percebe qual é o grau de problema que o pessoal do PT está vendo nisso daí. É muito pior quando você olha essas evidências, né? Por exemplo, um caso que chamou atenção é que nos celulares existiam grampeado, se não me engano, dez celulares que estavam sendo usados por esse grupo que estava organizando a morte do Moro. Era do Moro e mais gente. E cada um desses celulares, você sabe, quando você instala um celular, seja do iPhone, seja do Android, você tem que colocar um e-mail ali, que é o e-mail de administração daquele celular. Também é usado para recuperar o celular, recuperar a senha, esse tipo de coisa. E daí, um dos e-mails, um dos dez e-mails que foram usados era lulalivre1063 arroba icloud.com. Ou seja, isso daqui quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Só quer dizer que o assaltante lá, ele gosta do Lula, queria o Lula livre e coisa e tal. E veja, isso não quer dizer que o Lula tenha nada a ver com isso, não é mesmo? O fato de alguém gostar do Lula não quer dizer que o Lula tenha culpa pelo que essa pessoa fez. Mas mais uma vez, você bota de novo mais uma ligação tênue nessa história toda. Começa a ter um monte de coincidência disso daí. Um outro caso, por exemplo, um dos suspeitos, foram dez, foram doze pessoas suspeitas. Parece que uma foi liberada agora. Um dos suspeitos, lógico, o pessoal que foi preso, evidentemente, contratou advogados e coisa e tal. E por coincidência, um dos suspeitos tem o mesmo advogado do Lulinha, o filho do Lula. Então, um dos caras que está sendo acusado de participar desse grupo que estava pretendendo matar o Sérgio Moro, também é advogado do Lulinha. De novo, não tem nada de errado aí. Não tem nenhuma ligação indicada aí. Por quê? Em tese, o cara é advogado, advogado criminal, ele atua para um monte de gente. O fato dele advogar para duas pessoas diferentes não quer dizer que essas pessoas têm algum tipo de ligação. Não tem nada disso. Mas repara de novo, o mesmo tema, mais um fiapinho ali, muito tênue, não tem nada. Mas fica mais uma ligação ali nessa história toda, né? Outra coisa que chama atenção é a lista negra do PCC. Ou seja, quem eram essas autoridades? Porque lembra que quando saiu a notícia, falou que eles queriam matar o Sérgio Moro, a família do Sérgio Moro, e mais algumas autoridades, que incluía um promotor lá de São Paulo. Mas aí agora a gente sabe que tem mais do que isso. Olha só, é o Moro, o Geraldo Alckmin, e o ex-secretário de administração penitenciária, Lourival Gomes, o deputado federal Coronel Telhada, e também o promotor de justiça, o Lincoln Gaiquia. E aí você começa a pensar assim, beleza, é lógico, eles estão querendo brigar com o pessoal que instituiu aquele regime diferenciado. O Moro proibiu visitas e coisa e tal, proibiu visitas íntimas e determinou a transferência do Marcola para Brasília. O Marcola não queria ir, acabou sendo transferido para Brasília. Então o pessoal, pode ser por isso, para voltar, para se vingar do Moro nesse sentido. Mas na verdade, quando você vê a investigação da polícia, o que ela diz ali é o seguinte, que o plano original deles era sequestrar algumas dessas autoridades para liberar o Marcola. Isso faz muito mais sentido, porque é um plano para alguma coisa positiva. Ok, eles estão chateados com o Moro, mas para que arrumar confusão matando o cara se eles não vão ganhar nada disso? O plano original deles era justamente só conseguir a liberação do Marcola e o sequestrar várias pessoas. Já fizeram esse tipo de ação antes, tentando sequestrar pessoas que cuidam de um presídio, por exemplo. E aí essas pessoas acabam, para não ter o seu ente querido morto pelos traficantes, entregando a arma ou entregando as chaves lá, os acessos necessários, e acaba liberando a pessoa nessa forma. Então era uma coisa possível de você imaginar. Mas aí de novo você vê, caramba, como é que virou essa outra coisa? Aí eles desistiram desse plano, viram que não ia dar certo, e daí partiram por um plano de só matar as pessoas, matar esses desafetos do PCC, que incluíam o Moro, o Geraldo Alckmin e coisa e tal. E aí de novo eu venho para você. Olha só o tipo de problema que você tem aqui. Exatamente por que eles iam querer o Sérgio Moro e o Geraldo Alckmin. Tudo bem, você pode dizer que é por coisas lá do passado. Isso é coisa que já passou. Outro motivo para isso seria justamente para ajudar o Lula. Para para pensar. O Geraldo Alckmin saindo de cena, o Lula fica com uma possibilidade de impeachment muito menor. Todo mundo sabe que o Geraldo Alckmin foi meio que imposto ao Lula como vice justamente pelo STF. Isso daí já está, todo mundo já estabeleceu esse fato, né? Que o STF falou que ia liberar o Lula para ele concorrer, porque precisava tirar o Bolsonaro de alguma forma. O Lula era o único que conseguia tirar o Bolsonaro. E o pagamento que o Lula ia ter que fazer por isso era ter o Alckmin de vice. O Lula já sabe que em algum momento eles pretendem tirar o Lula para o Alckmin assumir, né? Isso aí já está todo mundo sabendo, não é segredo mais de ninguém. Agora, imagina a seguinte situação de tirarem o Alckmin dessa parada. O STF passa a não ter o homem dele ali. Se tirar o Lula, a presidência vai cair para o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, com a obrigação de convocar novas eleições em 90 dias. Então pode-se eleger qualquer outra pessoa, até o Bolsonaro. Então, ou seja, isso estragaria os planos do STF e a probabilidade do Lula sofrer o impeachment fica menor nesse sentido. O Moro, o próprio Lula falou que não gosta do Moro. Tem um monte de amigo do Lula lá, o pessoal que gosta do Lula livre, que gostaria de se vingar do Moro da mesma forma. Então começa a ficar essa ligação. Repara como é que é mais um fiapinho. De novo, não tem evidência nenhuma de que tenha alguma ligação direta, que tenha sido o PT que fez essa ligação, que mandou o PCC fazer isso. Não, não tem essa ligação. Mas um monte de traços, um monte de ligações superficiais. O Antagonista traz aqui até uma matéria lembrando as diversas ligações do PT com o PCC. E daí lembra aquele negócio do diálogo cabuloso. Lembra que um cara que foi grampeado pela polícia falou que tinha um diálogo cabuloso com o PT? Agora, repara qual foi a frase inteira que ele falou naquela época. Isso foi lá em 2019, né? Esse Moro aí, mano, esse cara é um merda. Disse os entregantes do PCC, o Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias. Ele, Moro, já começou a atrapalhar quando foi pra cima do PT. Pra você ver que com o PT nós tinha um diálogo, nós tinha um diálogo cabuloso, mano. Ou seja, a frase inteira do diálogo cabuloso já fala contra o Moro. Já é, mostra os caras a favor do PT e contra o Moro. Então é aquele negócio, eu não estou dizendo que a ordem tenha partido do PT, mas certamente essa animosidade do Lula para o Moro, isso incentiva pessoas que gostam do Lula, como por exemplo o pessoal do PCC, a fazer coisas nesse sentido. Repara a culpa do Lula nessa história. Não que o Lula tenha mandado o PCC fazer a coisa, mas o fato dele falar abertamente que não gosta do Moro e que o Moro está sacaneando ele, isso incentiva essas pessoas a agirem dessa forma, né? Pode ser isso, ou pode ser uma ordem também. Ainda tem um monte de outras coisas que estão pra ser investigadas, como por exemplo, como é que o PCC tinha acesso ao sistema de monitoramento de veículos do governo de São Paulo. Que história é essa? Quem que deu esse acesso pro PCC, né? E outra coisa que surgiu como uma bomba foi um financiamento do PCC ao The Intercept Brasil, né? Dentre os documentos que a polícia apreendeu, um desses documentos era uma prestação de contas desse grupo para o PCC, né? Esse grupo foi criado pelo PCC, ele tinha uma missão, ele recebia um orçamento da quadrilha e tinha que prestar contas, né? Então é um negócio muito superficial, mas tá escrito lá claramente que apoio ao The Intercept Brasil, tal valor em tal dia e aí fica outra coisa estranha. Porque, de novo, pode ser que isso aí indique apenas que o cara lá do grupo, né? Ele quis ajudar o Intercept, né? Ele era um cara fã do Intercept. Mas por que botar isso na prestação de contas, né? Isso seria uma coisa pessoal, a menos que seja uma política do PCC como um todo apoiar o Intercept, né? O Intercept, vocês lembram, foi quem fez a Lava Jato, que bancou aquele rapaz lá de... Aquele hacker lá de Araraquara, que o cara ganhou uma boa grana com essa interceptação e coisa e tal. E dali que surgiram as mensagens que mais adiante foram usadas para tornar o Sérgio Moro suspeito, né? E eu achei uma coisa estranha porque, como eu falei pra vocês, pelas mensagens que foram publicadas, não tinha nada que dissesse ali realmente alguma coisa assim que indicasse suspeita do Moro. Não tinha nada ali. Ah, o Moro conversava com o promotor e fazia alguns questionamentos com o promotor. Cara, todo juiz faz isso no final das contas. Não tinha nada ali que indicasse tendência ou suspeição, né? A única coisa que pode indicar é justamente as mensagens que não foram divulgadas. Mas aí fica a grande questão. Se essas mensagens que não foram divulgadas, elas implicavam o Moro mais seriamente, por que não divulgar? Por que não divulgaram as mensagens do Moro que efetivamente eram feias, que efetivamente indicavam suspeição? Existe uma possibilidade aí também. De novo, a gente está elucubrando aqui. Eu não tenho certeza de nada disso. Tudo isso é só uma tentativa de imaginar o que pode estar acontecendo. A questão toda é a seguinte. A fragilidade que foi explorada para invadir o celular do Moro, ou do Deltan Dallagnol, na verdade, foi o celular do Deltan Dallagnol que foi invadido, né? As mensagens do Moro eram que trocava com ele. Mas aquela vulnerabilidade, ela acometia diversos outros celulares de diversas outras personalidades, diversas outras pessoas. Imagina-se que o hacker pode não ter feito isso só no celular do Deltan Dallagnol. Inclusive, existe a suspeita, isso chegou a ser comentado na época, que ele teria feito isso com ministros do STF, com jornalistas, com um monte de gente além do pessoal lá do Deltan Dallagnol. O que foi divulgado foi um pedacinho assim pequenininho, né? E aí você fica com esse negócio. Aqui, olha aqui a prestação de contas, né? The Intercept Brasil 17, Projeto M Parte 1, Projeto M Parte 2, que seria o projeto para acabar com o Moro, né? Eu estou entendendo isso aqui. Enfim, isso aqui mostra a prestação de contas, né? Mas enfim, o que acontece? O Intercept falou que nunca recebeu dinheiro deles? Não, é lógico, o PCC não existe enquanto uma entidade. Ele não vai mandar, ele não tem um CNPJ para você receber por ele. Você recebeu o The Intercept, se recebeu essa grana, ou recebeu totalmente de forma informal, botaram um dinheirinho um em cima do outro, entregaram para eles, ou então foi uma pessoa física que fez a doação, ou comprou alguma coisa, ou pagou alguma coisa lá no Intercept, né? E aí, ligando essas coisas, olha só, o Reinaldo Azevedo, vocês lembram do Reinaldo Azevedo de antes? O quanto ele batia no PT? O quanto ele era contrário ao Lula? E olha só o que ele virou aqui, extremistas tentam ligar PCC, PT e Lula, cujo governo combate o PCC e não sei o que lá. E ele falando aqui, não é a única reportagem dele não, se você está acompanhando o Reinaldo Azevedo recentemente, ele, de uma hora para outra, virou uma chave impressionante. Parou de bater no Lula, parou de bater no PT e começou a bater no Bolsonaro, elogiar Lula, uma coisa que realmente é impressionante, né? E aí, essa notícia aqui, essa matéria aqui, não é nova não. Essa matéria aqui é do dia 12 de novembro de 2020, lá atrás, lá atrás mesmo. E foi depois da Vaza Jato. E aí, aqui é a matéria da Paula Smith, e ela fala justamente a questão de que, a suspeita que havia na época, que o problema das mensagens não eram aquelas mensagens que foram mostradas, aquelas ali não diziam nada mesmo, aquilo ali foi só usado para justificar a coisa toda. O problema das mensagens é as mensagens que não foram liberadas. E essas mensagens, segundo o pessoal do Intercept, inclusive o próprio Glenn Greenwald, eram enormes, a quantidade era enorme a quantidade de mensagens, ou seja, muito mais do que foi liberado. E o resto dessas mensagens, né? Aqui, vocês lembram, isso aqui foram os rapazes que fizeram o hacking lá, eles brincando com dinheiro, mostrando carro zero. Ou seja, rolou muita grana nessa história aqui, não foi um negócio baratinho, não. Os caras ganharam muito dinheiro aqui, né? Houve suspeita na época que teria sido o PT que pagou eles e coisa e tal. Não se sabe quem pagou os caras no final das contas. Mas aí, o que que eles falam, o que que ela tá falando aqui e que pode ser a solução dessa charada? Imagina a seguinte situação. É uma hipótese, eu não tô dizendo que isso tenha acontecido. Que nessas mensagens que o pessoal da Vaza Jato roubou, tinha coisas muito piores sobre um monte de gente. Por exemplo, sobre o Reinaldo Azevedo. Tinha mensagens ali altamente comprometedoras do Reinaldo Azevedo, talvez discutindo com alguma fonte, talvez negociando matéria, não sei. Uma mensagem comprometedora. E aí, o pessoal pôde virar para o Reinaldo Azevedo e falar, olha só, a situação é essa. Ou você faz o que a gente quer, ou você vai ter, a gente vai liberar isso daqui. Pode ter sido isso? Pode ter sido isso. Eu não sei se foi, mas que pode ter sido, pode ter sido. E a mesma coisa pode ser aplicada ao STF, que mudou o entendimento e passou a considerar o Moro suspeito e coisa e tal, esse negócio todo. E daí, ou seja, por que isso? Porque, por causa daquelas mensagens do Moro que apareceram na mídia, não. Aquela não tem lógica nenhuma, mas porque haviam outras mensagens ali dentro, trocadas, que comprometeriam pessoas lá no Supremo, integrantes do Supremo. E aí, a opção que eles tinham é ou libera o Lula ou a gente libera essas mensagens para o público. Aqui, ela conta o caso que explicaram para ela como é que funcionava se outro jornalista queria ter acesso àquelas mensagens. O jornalista podia ir lá no Intercept Brasil, podia fazer uma busca e ver as informações que tinham lá, mas não podia levar nada, não podia copiar, não podia fazer nenhuma forma de representação das imagens lá. E aí, o que ela diz que pode ter acontecido aqui? Muito jornalista foi lá, procurou por ele mesmo para ver o que tinha dele ali e encontrou mensagens comprometedoras. E aí, o pessoal começou, de repente, a ficar pianinho nessa história. Ou seja, de novo, não dá para fazer nenhuma ligação aqui, não dá para fazer nenhuma inferência. O que a gente tem só são tênues ligações aí entre essa parte política e o pessoal do PCC. Onde será que vai dar isso, hein? Eu estou curioso para ver os próximos capítulos dessa novela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.